Olá a todos, estamos de volta para mais um programa O Perito. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. No assunto caixões perdidos, na primeira parte nós falamos sobre os espaços vazios deixados no meio da edificação. Na segunda parte falamos sobre esses mesmos espaços, mas deixados fora, são anexos à edificação principal. E agora na terceira parte, por sugestão de pauta do nosso telespectador Roger Marinho de Carapicuíba, vamos falar sobre de que maneira podemos aproveitar esses espaços que estão anexos ao nosso edifício. Para que você aproveite esses espaços, algumas providências têm que ser tomadas. A primeira delas se refere à regularização daquela área. É uma área que foi deixada, não consta do projeto aprovado e para que você utilize, você tem que entrar em acordo com a prefeitura para que essa área seja regularizada. Agora, aí começa um problema. Por quê? Porque quando se faz a aprovação de um projeto na prefeitura, se procura dispor ao máximo do coeficiente de aproveitamento que a legislação me permite. Então, muito provavelmente, isso já está utilizado ao máximo. Você não vai conseguir incluir novas áreas naquele rol de áreas construídas que a prefeitura aprova. E como fazer isso? Lançando mão de artifícios que a legislação me permite, que são as áreas não computáveis. O que é isso? São áreas construídas, mas que não são computáveis no coeficiente de aproveitamento, em função da sua área, em função da destinação que vai ser dada para elas. Por exemplo, um bicicletário não é uma área computável. Vagas para automóveis não são áreas computáveis. áreas técnicas que não vão ter uma ocupação humana constante. Apenas vão alojar equipamentos, como, por exemplo, um gerador. Você pode simplesmente colocar o gerador lá, naquele espaço, aquela área não vai ser computável. É uma maneira de você utilizar aquele caixão perdido para alguma coisa útil para o condomínio, sem você transgredir a legislação do município onde o seu edifício está inserido. É imprescindível que o seu projeto seja acompanhado, seja tocado por um arquiteto ou engenheiro que esteja habituado com a legislação municipal e, principalmente, com as normas técnicas do Corpo de Bombeiros. porque eles também vão ter que dar o aval para que você possa pôr em execução a sua ideia. Uma outra questão que você não pode perder de vista é a questão da insalubridade. Não esqueça que essa área não foi feita para ser utilizada. Simplesmente, ela sobrou da construção. Então, se você quiser dar uma destinação para ela, se você quiser utilizar essa área, esse caixão perdido, você precisa adotar ele de condições que não tragam problemas insalubres para quem for utilizar. Não esqueça que essa área está do lado do solo. Ela é sempre mais úmida do que o resto da edificação. Você tem que tratar essa umidade para que você não tenha problemas futuros. Essa área também, muito provavelmente, não recebe ventilação natural. Você vai ter que dotar ela de ventilação. Você pode, inclusive, condicionar o ar. Mas isso é uma outra solução que tem que estar presente no seu projeto. E uma outra coisa, essa área também não recebe insolação e não recebe também iluminação natural. Portanto, são assuntos que você vai ter que estudar e resolver junto com o arquiteto. Por isso que eu recomendo que você contrate um para que te ajude a tomar esse tipo de solução. E uma outra questão, muito importante também, é a questão da segurança de quem for utilizar essa área. Primeiro, a questão dos acessos. Se essa área está no subsolo, ela está ao lado das garagens, você precisa pensar que as pessoas, para chegarem lá, vão ter que percorrer um certo caminho. Se esse caminho for pelo interior da garagem e, principalmente, for uma área de utilização por crianças, você tem que tomar cuidado, porque a garagem é um local onde os carros circulam e pode trazer algum tipo de perigo. A segunda questão, relativa à segurança desta mesma área, se refere à própria preparação da área. Como que vai ser o piso dela? Vai ser um piso de concreto? Vai ser um piso impermeável? Vai ser um tipo, um piso forrado próprio para a utilização que você quer dar? Então, é um assunto, de novo, que você não pode esquecer. E, dependendo também do tipo de utilização que essa área vai ter, você tem que pensar na acessibilidade. Você tem que pensar nas pessoas com algum problema de locomoção, pessoas com necessidades especiais ou com obesos, enfim. Pessoas que têm problemas para chegar nesse local e utilizar nas mesmas condições que uma pessoa que não tenha esse tipo de dificuldade. Ou seja, essas áreas todas, esses caixões perdidos que ficam anexos à edificação, eles podem tranquilamente serem utilizados desde que você toma essas providências, tome esses cuidados que eu acabei de mencionar. Com relação à regularização, para você não ter problemas com prefeitura, para que você não tenha problemas com o corpo de bombeiros, para que você tenha uma questão de saúde, de salubridade mesmo, para as pessoas que forem, eventualmente, utilizar esses novos ambientes e também que eles não tenham problemas de segurança, nem para chegar e nem para utilizar esses espaços posteriormente. A pergunta de hoje vem da Mary R., de São Paulo mesmo, que pergunta, Ancel, assumi recentemente a sindicância de um condomínio que anexou uma área perdida ao lado da garagem e fez um bicicletário. Não tenho problemas de infiltração na garagem, mas sempre aparece um fio de água brotando no rodapé do bicicletário. Por que isto acontece? Meire, como eu expliquei aqui no programa, esta área é uma área que não foi feita para ser utilizada e está em contato com o subsó. Provavelmente, por questões que fogem ao nosso controle, o nível de água do solo sobe e por questões de falta de uma impermeabilização adequada do piso do rodapé e da parede do seu bicicletário, este fio de água consiga penetrar para dentro dele. O que você vai ter que fazer? Se possível, impermeabilizar pelo lado de fora desse caixão. Se isso não for possível, você pode fazer o que a gente chama de impermeabilização negativa, que é pelo lado interno mesmo. Agora, eu aconselho que sempre que você vai pegar uma área em contato com o solo e para utilizar para alguma coisa a favor do condomínio, essa área seja muito bem impermeabilizada e o piso revestido com algum material que não só impeça não apenas o fio de água, mas também qualquer tipo de umidade que possa refletir em insalubridade para os usuários desse local. Obrigado, Meire, por ter enviado a sua pergunta. Espero que eu tenha respondido a contento. e a todos vocês que nos assistiram, não percam o nosso próximo programa. Faça como a Meire, mande perguntas, mande sugestões de pauta e faça como a Meire ganha uma linda caneca como essa. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.